O que nós fizemos foi juntar essas duas tecnologias para substituir uma cirurgia convencional. Foi uma revolução no tratamento das doenças do coração. Até pouco tempo atrás, até antes dessa cirurgia, a substituição da válvula do coração e da horta ascendente, que é o vaso sanguíneo que sai do coração, nos obrigava a abrir o peito do paciente, parar o coração, colocá-lo conectado à máquina coração-pulmão para poder realizar essa substituição. O que obviamente tem um risco grande para o paciente, um tempo de recuperação longo e aspectos técnicos que fazem com, inclusive, alguns pacientes, não possam ser operados e não tem opção se não aguardar uma evolução desfavorável da sua doença. O que nós fizemos em dezembro foi a união de duas tecnologias que nós já trabalhávamos. Uma eram os estentes de aorta e a outra as válvulas transcatéter. Duas tecnologias que permitem que a gente tratasse anteriormente só a válvula ou só a horta de maneira endovascular, ou seja, por cateterismo, sem precisar abrir o peito do doente ou parar o coração. E o que nós fizemos foi juntar essas duas tecnologias para substituir uma cirurgia convencional. Cirurgia convencional se chama BENTAL. Então, por ela ter sido feita de maneira endovascular, nós passamos a chamar de endobental. E criamos essa prótese aqui, que tem em uma extremidade uma válvula por cateter e um estente de aorta especialmente confeccionado para o paciente, que permite com que a gente trate a válvula do coração e a aorta ao mesmo tempo. Ela vem aberta do jeito que a gente está vendo aqui. Existe um cateter especial. Essa válvula é compactada e colocada dentro desse cateter. Ela é uma tecnologia que faz com que a gente consiga reduzir o tamanho dela. E esse cateter que navega por dentro do corpo, vai até o coração. E aí, olhando pelo raio-x, a gente solta essa prótese em uma posição específica dentro do coração. A gente levou pelo menos seis meses. Em torno de seis meses da concepção até a gente conseguir realizar o implante. Por que esse tempo? Porque a gente não tem duas chances. Então, o procedimento precisa dar certo na primeira tentativa. Primeira vez no mundo que se implanta esse tipo de técnica, o endobenton. Isso foi foco de atenção internacional da comunidade científica. O senhor apresentou em Paris. Isso, eu apresentei em Paris, no Europiciar. Foi selecionado entre os dez melhores casos do ano. E agora recebemos recentemente o convite para reapresentar esse trabalho em Londres, num congresso especializado de válvulas do coração, com o melhor caso do ano. Essa é a grande virada. Estente de aorta a gente já fazia desde 1995, os primeiros implantes. Válvula transcatéter desde 2007. São duas linhas de pesquisa da universidade. E a grande novidade é juntar essas duas tecnologias. A ideia foi um primeiro dispositivo que foi implantado. O conceito foi validado, o conceito funciona. E agora a gente vai buscar novos pacientes para conseguir disponibilizar essa válvula e esse procedimento no mercado como um procedimento disponível a toda a população. Esse material que está aí é um do caso, né? Exato. Então aqui, para o preparo do caso, a gente imprimiu a horta do paciente em silicone. Então essa daqui é exatamente a horta do paciente específico. E a gente customizou o dispositivo para o paciente, em que a gente tem os ramos coronarianos saindo aqui na altura adequada, o tamanho da válvula e o tamanho da prótese específica para esse paciente. A válvula é carregada nesse balão e a prótese é carregada nessa zona. A gente fecha o dispositivo, faz aquele acesso na ponta do coração, que é um acesso de 5 centímetros. Através das marcas radiopacas, você consegue posicionar exatamente onde a prótese precisa ficar na horta do paciente. E quando está na posição correta, liga o marcapasso para o coração bater mais lentamente ou fibrilar, que é parar de bater naquele momento e faz a liberação da prótese e depois infla o balão para a válvula posicionar na posição da válvula órtica nativa do paciente. Tchau, tchau. Tchau.